Do começo ao fim as ações do jogo O Flamengo não é um time que vai aceitar quieto Esse tipo de controle, principalmente Tem o Trimpe, que é um caçador que vai ser Agressivo, que vai jogar, que vai partir pra cima Que tem rotas fortes O Flamengo vai brigar pelas rotas, então Não vai ser um jogo tão simples pra Redemption Não que os outros foram, mas a Redemption Fez se transformar num jogo simples Vamos ver se nesse eles conseguem também Pois é, então tá na hora dos piques e bans da telinha Pra vocês, Redemption contra Flamengo Flamengo no lado vermelho e a Redemption Começa do lado azul, os badimentos já começam Por ali, temos Irelia, temos a Kali E temos a Trox por parte da equipe de Redemption E do outro lado, Flamengo também já tira Os seus três primeiros banimentos, Cassiopeia, Lucien E Galio, muitas aí Aparições que tivemos ao longo do CBLOL Muita atualidade de retirada e a gente Não vê muito a equipe De Redemption pensar, foi de cara Já sabia o que eles queriam, já que eles viram os banimentos Urgot rapidamente Uma preparação veloz da Redemption Por quê? Urgot já foi utilizado duas Vezes pela Redemption nos três jogos que eles fizeram aqui Uma na mão do Krastiel e outra na mão do Nil Então é um pick muito forte Porque ele é flexível E a Redemption tem dois solo laners Que jogam muito bem com ele Por isso, já dá o first pick O Flamengo já responde com o Sion Que o robô também já elogiou bastante Falou que é um dos campeões mais fortes Pra ele, se não o mais forte na rota superior E a Lissandra, então já As suas duas solo laners aparecendo aí A gente viu aí o Zulão em destaque na tela Ele que acaba pegando o Xin Zhao pra ele Então já temos aí o campeão da selva Defendido por a equipe da Redemption Também é um dos grandes nomes dessa equipe Monopolizando dragões Conseguindo utilizar muito bem seu deslocamento pelo mapa E como você falou, agora ele enfrenta o Shrimp Um caçador muito diferenciado Que foi o destaque, foi ali um grande jogador no ano passado Então tem que ficar bastante atento à equipe da Redemption O Flamengo é uma equipe que traz um pouco de agressividade Já a Redemption traz esse jogo calmo Esse jogo balanceado Então vamos ver se eles vão conseguir segurar o ímpate do Flamengo Vem Rakan de um lado e o Ezreal do outro É, o Ezreal apareceu como atirador E o Xin Zhao, que já é o terceiro jogo A gente vai vendo os dados do Cels na tela Cels que ainda não morreu E você fala, mas ele não morre porque ele não participa Não, não 85% de participação é o terceiro Aí do CBLOL Então tá com ama de 35 É o primeiro em assistente, primeiro de ama Ou seja, ele tá participando Ele tá sendo efetivo pro time Ele tá jogando muito E ainda não morre Pois é, o Cels tá sempre presente Ele é um grande nome Tá sendo ali um ponto de referência Sustentação pras estratégias da equipe da Redemption E tá jogando demais Tá sendo o grande cara ali da sua equipe E realmente ele tá sempre presente Nessas partidas A gente volta pros banimentos A equipe do Flamengo Foca agora justamente no Cels ali Acaba atirando o Alistar Enquanto que do outro lado da Redemption Tira um atirador que o BRTT gosta muito Que é a Kais Bom, como o Uzuão já jogou duas vezes o Xin Zhao E agora vai o terceiro jogo de Xin Zhao O BRTT já jogou duas vezes de Kais Poderia ser o terceiro jogo Dois bans em cima do Cels E principalmente pra dois campeões muito fortes O Alistar que vem sendo um dos grandes suportes aqui do CBLOL E a Morgana que foi Já um pick muito bem utilizado pelo Cels também no CBLOL Temos uma escolha de Lee Sin Pelo menos mostrando Ali o Flamengo que seria a Selva do Shrimp Pra bater de frente contra o Xin Zhao Então tá aí dois caçadores de um L game muito fortes Quando alguém pega a Xin Zhao O outro já mostra ali O Lee Sin Vamos ver se o Shrimp vai conseguir dar um ritmo bom Com esse Lee Sin Aí para o time do Flamengo E agora temos as escolhas De suporte ainda tem o Brown Tankente Escolhas fortes ali que podem aparecer Até mesmo o Thresh Pra tentar se virar E a Leona Que é um counter do Rakan Não é um counter Mas é uma escolha Que todo mundo gosta de jogar Contra o Rakan Mas ele vai de Brown mesmo Perfeito O Brown então aparece Relipe a equipe da Redemption Deixar essa bot lane mais segura Travar um pouco no possível poke De possível dano Como você falou A Leona poderia ser uma opção viável Pra evitar um all-in mais pesado Mas a equipe da Redemption Tem um suporte Que pode ser mais efetivo Também ao longo da partida Rumble Pro Niu novamente Vem o Rumble Pra fechar a composição É o Niu vai repetir Esse pique de Rumble A estreia dele no CBLOL Foi de Rumble Que garantiu vitória Olha a BRT Falou uma Zaya agora né Tudo bem Tem o Varus ainda Pode ser a escolha Mas o Varus como pode Mas Zaya né Fazer o duo do amor aí BRTT e Luz Na rota inferior Trazendo uma carry Que cresce bem Que pode carregar esse jogo Que é safe Mas Zaya né Por favor Tá aí Tá aí então Já falamos mais Sobre a composição do Flamengo Porque vamos escutar O time da Redemption agora Vai chegar pela arena Quando tiver restando golem Se é Warden em 25 4 mil Você vai resetar Ou chamar a atenção do jungler Heal e Austin no bot side Completamente A gente só tem pressão Depois da manobra Tipo a gente vai ter pressão A gente vai ter pressão Depois da manobra É A gente vai ter pressão Só que os Kimmins Tipo assim No early Early É deles Aí quando eu pensar Pegar a Xingota Eu já pegava Mas Zio 6 deles Não é muito forte não A gente não perdeu O nosso 2v2 top A gente não perdeu A preocupação ainda O time da Redemption Na rota inferior Tentando entender Quando vai ter pressão Ou não E agora o time do Flamengo Eles podem ir para 5 minutos Eles podem vir para o bot E ganhar o Lv1 Early Uma coisa importante É que precisamos falar Do 2v2 mid E não queremos ir tão profundo Do 2v2 Porque eles podem counter-gun Eu acho que nós vamos Do 2v2 mid Depois do Lv6 Ok, mas precisamos esperar Ok? Nós precisamos ter pressão Do 2v2 Depois do 5 minutos Depois do 5 minutos Nós podemos ter pressão Não? Não? Não, nós podemos Não podemos Não podemos Lv1 Eu acho que não Só lembre-se Lv1 Você não pode? Vocês puxam? Sim, puxam Sempre pressão Depois do Fulgor A pressão vira Para o Ezreal Então vamos ver Como vai ser Essa é a pressão Na rota inferior Já que as duas equipes Vão dar muita atenção Tanto o João Quanto o Shrimp Devem dar uma atenção maior Ali para a parte de baixo do mapa É, o BRD está claramente Preocupado também Com essa pressão Na rota inferior Como é que eles iriam colocar E até pergunta para o Shrimp Se eles iriam ter um scuttle Se eles iriam ter aquela vigia Constante Então vamos ver Como é que eles vão colocar isso Ao longo da partida Porque começa o jogo Redemption contra Flamengo Valendo liderança No CBLOL 2019 Ambas as equipes Estão com três vitórias Ainda não conhecem A derrota Aqui no CBLOL Mas só um Irá reinar aí Só um Irá conseguir A sua quarta vitória E pela torcida 84% para o Flamengo Contra 16% para a Redemption É aquilo né O Flamengo sempre traz Muita torcida para as partidas E tem ali realmente Um grande número de fãs O Flamengo então já começa Muito bem nesse quesito Vamos ver se eles vão trazer Isso para dentro do jogo A Redemption que está 100% Em muitos quesitos agora De conquista de objetivos Ao longo da partida Por enquanto Eles ainda continuam Com 100% de primeiras torres Eles tem 100% de dragões Executados nos jogos 15 dragões feitos até agora Só 15 Em três jogos É muita coisa Tudo bem 14 elementais E um ancião Beleza Para você ter uma ideia O Flamengo está bem Tem sete dragões feitos Só que assim O Flamengo já perdeu Dois dragões infernais Perdeu o dragão do oceano Ou seja Não tem 100% A Redemption todos Em todos os jogos Apareceu era deles Exatamente Então conseguiram manipular Claramente ali Isso ao longo dos jogos Agora sentinelas colocadas Na parte de baixo do mapa Tentou até acertar ali Os jogadores adversários Do Dutz Mas olha onde o robô já está Ele que veio de aprimoramento Glacial No seu Sion Ele está O Dutz sentiu ali Uma Essa skin Os Fire Tem o sentido Aranha dele ali E o Cells acertou Já imaginando essa jogada O robô vai ter que teleportar Porque o Niu viu que não tinha ninguém lá em cima Então ele fez esse cálculo E falou O robô pode estar aí embaixo E foi acertado É interessante também Que ele poderia imaginar Que o robô estava ajudando na selva Estaria ajudando o Shrimp Mas são opções Provavelmente ele deu as duas opções Ou ele está na selva Ou ele está aí embaixo Testa Isso E aí testaram bem Com as habilidades ali O Cells e o Dutz E conseguiram prevenir E não receber essa iniciação Porque assim Não sei se isso iria um abate Mas pelo menos tirar um Flash do Cells Ou até mesmo o Flash do Dutz Já seria muito importante Lembrando Está em triplo teleport Na mão do time da Redemption O Urgot está com o livro de feitiços Podendo trocar E duplo teleport Na mão do time do Flamengo Ali só o BRTC Que não veio também Para fazer o triplo teleport E aí esse grande ponto Toda vez que a gente vê Um AD Carry Com teleportar E o outro com curar A gente tem que colocar na balança O quanto isso pode impactar Nessas trocas nas rotas Porque a gente sabe Que esse curar Pode ser muito efetivo Na hora desse confronto direto Mas ao mesmo tempo Quem utilizado Um teleportar Mantém uma pressão de rota E mantém uma distância Que o Dutz já pode ter naturalmente Devido a Claptomancia Se ele garantir o Farming É, ele vai ter muito ouro Opa, o BRT foi Saiu na mesma hora o Dutz Boa translocação para trás Conseguiu evitar A entrada do Luce O Flamengo acaba recebendo Ali bastante dano Nessa devolução O Dutz recebe um pouquinho mais No final das contas É, o level 2 é muito forte Da Zayah e do Hakan Eles foram para cima O Luce tem o controle de grupo Tem o escudo Então pode se reposicionar De maneira muito fácil Ganha ainda um potencial maior Por ter a Zayah Como a sua parceira Ali na rota inferior Então partir para cima Ainda mais nesse momento Frágil do Ezreal No momento que o Ezreal Ainda não é tão forte Não tem tantos itens O Zayah está chegando Para o primeiro gank Dos caçadores E pode dar certo, hein? Pode sim O Goku está bastante avançado Mas ele já vem Com aquele recuo O Goku vai inclusive Em direção ao Zayah Tem alguns pingos Do Flamengo Naquela direção Já vão colocar a visão Provavelmente Porque o Trim Está chegando por lá É interessante porque Opa, quase o BRT Consegue puxar as pernas No Dutz Interessante porque O Goku tinha uma onda De menos empurrada Então quando estava muito empurrada Ele pôde recuar Não tinha como o Crash Passar toda essa onda De Minions E chegar A ajudar o Zon Ele ia tomar muito dano E aí acabou Ia perder os Minions também Então não valia a pena Pressão aqui na rota inferior Continua sendo do Luce E do BRTT O lugar onde tem mais ação Aqui na rota O Luce sai muito bem Com a cura E com o escudo Para cima do BRTT E o Zon está tentando Encontrar seu espaço E farmar também Para crescer nessa partida Por enquanto ele vai Fazendo o Power Farm Viu se ele poderia Tentar fazer a entrada No Goku Naquela rota no meio Acabou não conseguindo Uma chegada rápida Também do Shrimp O Flamengo que tanto falou De counteringage De tomar cuidado Para não se estender No 2x2 na rota do meio Claro que tem a mesma Preocupação Na equipe da Redemption A pressão continua Aqui embaixo Lá em cima O Niuval levou na vantagem 25 contra 19 de farm E o robô embaixo Daquela torre Pode ter um pouquinho De dificuldade Mas ele ainda tem Uma boa onda Para farmar né É normal Perder um pouquinho No começo O dano do Rumble A gente sabe que é altíssimo Então o robô toma essa pressão O Rumble está de cometa ainda Então Todo instante Ainda mais no early game O cometa causa muito dano Então tem que tomar Bastante cuidado Com esse tipo de jogada Opa É o escudo invertido Do Celso aí Foi para parar as penas É Escudo invertido Então muito bem Utilizado pelo Celso Consegui Fazer aquele puxão Parou porque ele tinha puxado Mas a ideia foi boa É exatamente Ele acabou sendo aprisionado De qualquer jeito E o BRTT conseguiu Conectar o dano No fim das contas O Shrimp vai invadindo A Selva Mas não tem nada ali Ele quer ver se ele encontra O Zurrão Porque Monstros ele não vai encontrar Exatamente Ganhou um pouco mais de tempo e espaço Viu que não tinha ninguém por ali Calculou Que o seu adversário Deveria estar na topside E ele parte com o dragão Será o primeiro dragão Que a Redemption Vai perder no jogo O Shrimp O CD LOL no caso O Shrimp já está iniciando Uma hora e ia perder Difícil Ficar fazendo todos os dragões Manter os 100% Durante 21 partidas Ainda mais agora Que o dragão nasce mais cedo Que pode ser feito Seis elementares no jogo Ele nasce mais tarde Mas ele agora Tem um tempo de recarga Mais cedo Nasceu 5 agora E o time do Flamengo Já está fazendo Então é isso O primeiro dragão do jogo O dragão do Oceano Fica na mão do time do Flamengo E perde essa estatística Muito boa O time da Redemption Pois é Mas é só um dragão Por enquanto Vamos ver como a equipe Da Redemption Vai reagir a isso É um dragão importante Para o Flamengo Já no Oceano Para eles continuarem Fazendo esse trabalho De manutenção das rotas Goku recebendo Bastante pressão no meio O Crashel coloca 50 de farm Em relação Ali ao Goku Que está com 41 Nesse momento Mesmo farmando a onda inteira Não vai chegar aos 50 Então começa bem a Redemption Gostando de fazer muito bem Esse trabalho de farm No Rota-Rota As duas solo lenders Da Redemption São muito fortes São dois campeões Que farmam Que crescem bem O Urgot Que foi o first pick Já era mais seguro Então Vem por esse ponto Que tem essas solo lenders Muito fortes Do outro lado A rota inferior Do Flamengo Esse 2x2 Que é muito boa E por isso que eles conseguem vencer O ponto é É um ex-real Então ele é muito seguro Jogar para trás Esse recuado Aquele farm de muito distante Com o seu disparo miste Como a gente está vendo Então Por isso que não fica tão atrás Assim o Dutz E a Redemption Faz o seu estilo de jogo Que é O estilo de jogo De rota Farmando Mais lento Para começar a crescer Na transição Pois é Eles precisam crescer realmente O Rumble O Sbrew ali Precisam garantir Os seus itens Também nasceu O Shinzau Para potencializar esse trabalho Até agora Não fizeram nenhuma entrada Nos caçadores Eles não foram para a gank Mais próximo disso Foi o Zwon Naquela rota do meio Zwon que inclusive Está ali com o seu Shinzau Com a chuva de lâminas Tentando colocar essa pressão O máximo possível O Flamengo Utiliza pings Ali dentro da selva Da equipe da Redemption Provavelmente imaginando Aquela posição do caçador E inimigo E aqui na rota inferior É o único local Onde o Flamengo Está conseguindo Equivaler no farm Mas também a pressão De um Zay Rakan Já era esperado Isso é A questão não é nenhum farm Acho que a questão É sempre manter o Celso E o Dutz debaixo da torre E tentar Deixar esse teleporte Do Dutz Só utilizar para a rota mesmo Para ele ter o tempo Na rota Para ele não perder Para ele continuar farmando E não entrar em luta Já que como você já comentou Ele tem um feitiço Para luta Para combate A menos Do que o BRTT E o Lucy Ele veio de Aerin Então ele vai pressionar Ele fica todo o tempo Tentando atacar Tentando deixar o sap Que atrapalhar E claro O Aerin também Para priorizar o escudo E melhorar Esse Rakan Agressivo do Lucy Pois é O tempo inteiro A gente viu o Lucy Na linha de frente Atravessando ali A distância Acertando a pena Para corar o BRTT É como você tinha comentado Anteriormente O avanço dele E o recuo Fica muito mais tranquilo Com a Zaya Praticamente dobra O alcance do recuo dele Com o escudo Então ele consegue Em muita profundidade É uma jogada Que ele pode fazer Um dive voltar Muito facilmente Para ser ajudado No momento posterior Que desça o Goku Que desça o robô Então as possibilidades São diversas Mas o Redamish Agora parece que também Começa a colocar um pouco As garras de fora Foi para o Fago primeiro O Duds Ele não veio para a Lágrima Com esse primeiro retorno Fulgor Desculpa Ele veio para o Fulgor Com esse primeiro retorno Então interessante a escolha É tanto que ele falou Que precisava do Fulgor primeiro Antes da Lágrima mesmo Para poder ter essa pressão O Zuan vai chegar Para Gankar O problema de Daivar Um Sion É complicado Aqui na rota inferior Já caiu uma barricada Pode cair a segunda Bom trabalho do BRTT Puxando as penas O Duds Não tem teleporte Então ele vai ser obrigado A dar um recal Agora para fechar Sua Lágrima da Deus Se não fica muito tarde Demora muito para estacar E aí ele vai perder o espaço Deve cair mais uma barricada Já que ele vai ser obrigado A dar recal Goku, Cashel Tem que ir para cima deles Vamos ver se aproximando Mas o Goku já está embaixo Da torre Passou de segurança Chegada do Shrimp Agora que belíssimo combo Ele ainda está de pé Vai suprimir E o Goku E o Goku E o Goku Evitando o abate O Goku foi incrível Toda jogada foi bonita O Shrimp deu o combo Jogou o Crashel Para debaixo da torre O Flash do Crashel Para sair da onda Sônica Foi sensacional Eles viram todo o dano Em cima do Lee Sin Do Shrimp E o Goku Sabe que tem que voltar Praticamente teletransporta Em direção E dá o último ataque Para cancelar o ultimate Do Niu Do Crashel E garantir o abate Fantástica jogada Na rota do meio Era um abate certo Para o Redemption A animação começou Mas aí meu amigo Se não vai até o fim Não tem abate Estava quase terminando O Urgoi Estava quase triturando Já o Lee Sin E o Goku Cortou as correntes No meio E está aí o replay Da jogada Uma jogada muito bonita O Goku deu muito dano Com o seu combo Chega o Shrimp Flash Flash do Crashel Agora é incrível E agora Ele vai lutar Vai executar O Goku vai dar um Flash E um Q Meu O Shrimp já estava Quase dentro do estômago Sim Ele saiu Das garras Ele saiu do limite Mas foi muito Goku foi um herói Agora salvando O seu companheiro Mantendo ali a vida Do Shrimp E evitando o First Blood Para o Redemption Foi a jogada Foi maravilhosa Para o Flamengo Rolou um ultimate Golaço ali do Dutz Na rota inferior Depois de mais um recal Ele voltou com a lágrima Da deusa Mas o BRTT Voltou com a bota De velocidade de ataque Rotação Shrimp chegando Pela parte de baixo O ultimate do Shrimp Está voltando Ele pode tentar criar Uma jogada Mas foi visto Foi visto Mas mesmo assim Ainda existe a possibilidade Recebe até um pouco de dano O Flamengo continua E vão querer derrubar Algumas barricadas Por ali para ganhar Mais ouro No final das contas O João no topside Não pode ajudar Muita coisa aqui embaixo Enquanto o Goku Também vai segurando O Crash L Então um bom momento Agora para o Flamengo Mas o que parece O Shrimp vai subir Uma coisa que o Flamengo Principalmente está fazendo Muito bem nesse CBLOL É ter pressão Na rota inferior Para quebrar a barricada Em todos os jogos O BRTT Até nos de Kai'Sa Está conseguindo Quebrar bastante barricada E pegar bastante ouro Mais um dragão no jogo O Flamengo já inicia Mas a Redemption Está chegando para lutar Os dois top laners Sem teleporte E agora Como é que vai ficar Essa jogada A tentativa de entrar Mais uma vez O Flamengo Fica com o Dragão Enquanto isso O Goku Vai sendo focado Ele atrás pelo João Vão dividindo o dano Ele pode ser eliminado Exatamente o que acontece O Niu fica com o abate Crash L Com pouquíssima vida Olha o Shrimp Caindo também Duas eliminações A favor da equipe da Redemption Eles ainda podem continuar Porém o Flamengo Se separa Vão para cima E para baixo Mesmo o tempo ali Com os seus jogadores E a equipe da Redemption Fica com mais abates Porém o Flamengo Fica com o Dragão Fica com mais um Dragão Mais uma condição de vitória A chegada do Lucy Foi boa Porque ele chegou ultando Ele ganhou muito tempo O Shrimp teve que ultar Acho que foi mais Para causar o dano Tentar eliminar Ele não conseguiu Quase que salvou o Crash L Mas o Robô Pelo lado Pegou o abate Para o Flamengo Mas a chegada A luta do time da Redemption Foi boa Eles mostraram Que podem sim Fazer uma grande luta Faltou só o Ultimate No Niu ali Caiu mais uma barricada A favor do Flamengo O Robô que pegou Agora mais uma Aqui na parte de baixo W ativado da Zaya Bufando né Também o Rakan É muito forte Vamos buscar mais uma Seu BRTT vai lutar Hum puxou Mas conseguiu A translocação por ali Essa torre pode cair Antes do tempo Da barricada ir para o chão Senhor amado Flamengo Não nessa wave Mas uma próxima BRTT fazendo muito ouro Se ele não tem kleptomancia Ele faz a barricada Kleptomancia ali A barricada mancia Pois é Tá conseguindo bastante ouro Tá conseguindo crescer muito No jogo Um belo farm 124 Olha só Contra a Goiásuí Do kleptomancia Ele está Um ouro igualado Ao seu adversário Você vê que ele tem Mais farm Sim E tem as barricadas Então quanto ele precisa De ouro para ficar No mesmo nível Do ex-view E isso já está ótimo Para você colocar na mão De uma Zaya Que vai crescer muito E deve Já está com a chuva De calivete pronta Ali na mão Voltando para a rota Com a utilização Teleportar O Dutts Ele não quer ficar Fora dessa disputa Ele que fechou A sua live Também já está Com a sua monopa Completa E tem o replay da jogada Tixinha O Crashel chega Garante muito dano Tixinha não tinha muita vida Mas olha o tempo Que ganha o Lucy Em cima do Crashel Principalmente Chega o robô Chega o Neil Você vê que o Neil Ele pega a primeira kill Vai atrás Na verdade teve o t-base Do Neil ali atrás Teve todo o espaço Não foi um dos melhores Opa E olha o dive Na rota do topo Entrada do Shrimp Combo com o robô E no final das contas O caçador do Flamengo Fica com a bate Sem chances Para o Neil Que não tinha flash E você dá um dive Num Simon É complicado Mas um dive no Rumble É muito mais fácil O Rumble não tem Tanta resistência Chegou o robô Com o Shrimp Garantirou muito dano A kill E mais uma barricada Que vai cair lá na rota superior A favor do time do Flamengo Enquanto isso Olha o Zoão Tentando chegar pela parte de trás Quem sabe até um dive Em cima Do Lucy Do BRTT Por enquanto Ele acaba não fazendo isso Ele foi visto Porque tem muitas sentinelas Na parte de cima Tá invadindo Tá invadindo pra pegar Aquele bônus azul Enquanto isso O Shrimp tá na topside Não pode fazer muita coisa Será que o Flamengo Vai entrar? Ficaria complicado pra eles Porque o Goku Também não pode ir Porque tá recebendo pressão No meio Então tá sendo muito inteligente O Redemption Eles sabem que não tem opção Pro Flamengo E por isso Eles pegam o bônus azul Teve que trocar O Flamengo teve que aceitar Cair ali Por conta do Aralto Então o Shrimp Deu a call Deu a chamada O Flamengo não podia lutar A gente vê a questão das torres A barricada 4-4-4 Pro time da Redemption Então pegaram 3 Só o total Acabou Enquanto o Flamengo Tinha 3 4 e 1 Então pegaram muitas barricadas Foram 7 ao total E garantiram toda a vantagem Em ouro Nas barricadas Nesse começo de jogo Pois é O Flamengo tá conseguindo lidar Muito bem Com esse início de partida Fechou a chuva Como você falou De canivetes Ali o BRK10 Então já tem um recurso Importantíssimo Nas mãos dessa Zaya E a gente agora Acompanha a reprida Aquela jogada do topo Um belo dive Rápido E frenético Do Flamengo Deu tempo Olha isso E o robô acertou Ultimente Aqui e ali Pra não bater na torre Muito bem jogado Acho que só deu tempo Do Niu apertar o R mesmo Porque ele ficou Em tanto controle de grupo Que não deu pra reagir Não foi fazer nada Ele soltou Foi o camisador E falou É o que deu aqui Só aceitei aqui Só morri Limpei um da de Minion Farmei o que tinha Pra farmar Vale A torre tá Praticamente destruída A BRTT já ativa O W da Zaya E é isso Primeira torre do jogo Vai pro time do Flamengo Com tranquilidade Então o Flamengo Vai agora aproveitando E a Redemption Vai pela primeira vez Algo acontecer Num jogo Que eles não estavam Acostumados A Redemption Costuma Trabalhar muito bem Esses objetivos Esperar o tempo passar Mas no final das contas Eles acabam não conseguindo Nesse jogo A Redemption Já fala O Shrimp Tentativa de entrada Mais uma vez Agora o Shrimp Sendo amplamente focado Usa o Stasis Ganha um pouco mais de tempo A eliminação Em cima dos O Shrimp tá de pé Double kill O BRTT O Dantes pode cair ainda O Goku na perseguição Caminho glacial Faz a entrada E tá agora No terreno ofensivo E vai ser eliminado Deu empolgada Dois abates pro Flamengo E um pra Redemption O Goku deu aquela emocionada Foi bem caetado Pelo Duts Que conseguiu desviar Das habilidades Do Goku Mas a chegada Pelo flanco Do BRTT E do Lucy Muito boa E o BRTT Garantindo Seus dois primeiros abates Do jogo Colocando mais recurso Na mão dessa Zaya O Shrimp conseguindo Sai vivo Um ótimo cronômetro E ainda ganhando tempo Pra cair mais uma toy Lá na parte de cima A favor do Flamengo A segunda pra eles E o que eu ia falar Chefe Que nós batemos 15 minutos A média da Redemption Era de ter mil de ouro A frente Aos 15 minutos Esses três jogos Eles estavam 2 mil atrás Quando bateu 15 minutos Aqui Então Sabe É uma situação Que eles ainda não tiveram A experiência dentro Desse CBLOL Tá aí o replay da jogada O Shrimp invadindo O território adversário Ele recebeu o engage primeiro Mas aí ele usa o cronômetro Entra ali em status Ganha o tempo O ult do Lucy Foi muito bom Com a chegada do BRTT Também deu muito mais tempo Pra ele E se eu não me engano O Lucy deu um escudo E se jogou na frente Do ult do Castiel Pro Castiel não eliminar o Shrimp O Lucy foi demais agora Pois é Conseguiu jogar muito bem Tá me surpreendendo Muito o jogo do Lucy Eu esperava que talvez Demorasse um pouco mais Pra ele encaixar Mas ele tá se sentindo Muito à vontade no Flamengo Jogando bem Fazendo grandes entradas Tá entrosando bem Com o BRTT Então realmente O Flamengo tem uma boa Botlane Bastante sólida E só lembrando A primeira morte dos céus Do CBLOL 2019 Acabou o Highlander 0-1-2 O Céus Acaba indo pro Céus Pela primeira vez Chefe Eu tinha que fazer essa piada Lá na cabeça do Highlander E aí Todo mundo esperando O Brasil estava esperando Você fazer essa piada Chegou o momento E o Flamengo Vem pra mais um dragão E agora é da montanha Pra tentar aumentar Esse efeito Bola de Neve O Flamengo Começa a colocar na partida E o Redemption Vem pro seu primeiro Campeão da Torre Lá em cima Mas essa torre O Flamengo tá disposto A trocar por essa jogada Com o Arauto Tá todo mundo aqui no meio Todo mundo preparado Tem esse flanco E se o Flamengo Quiser dar um dive Criar alguma jogada Eles podem O Schimp Ainda vai tentar roubar O vermelho Mas ele já entrou O Crashel Está enorme Meu amigo Colocando o doro Pra cima do Schimp Enquanto isso Cabeçada do Arauto Na torre do meio Por enquanto a torre A torre ainda de pé A equipe da Redemption Tem que se agrupar Pra tentar segurar E salvar essa torre Mas não vai dar O que parece A torre vem pro chão É a terceira do Flamengo Em 17 minutos E o pé lateral Ele até tem a colisador Mas a Redemption Escolhe por não lutar E foi por isso Que o Flamengo Trocou né A torre do topo Ele deixa lá Ele tava caindo A rota já tinha acabado Eles precisavam Dessa tirão O Goku No meio de quatro Jogadores da Redemption O caminho glacial funciona Ele vai pra longe Niu na perseguição E agora o Lucy No meio de todo mundo Ele vai tentar ir pro RTT Mas não deu tempo Acaba recebendo o ultimate Pressão agora na sequência O Flamengo recuo Tem um a menos O Lucy errou o W Chegou a boca de caster É só alojear Ele acabou errando o W Pela parede O ultimate do Niu E agora o Goku Em cima do localizador Utiliza o ultimate Em cima dele Ganha um pouco mais de tempo Mas é muito provável Que ele seja eliminado Não tem como escapar Supremido E eliminado Uma série de vacilos Do time do Flamengo Tomando pick-offs Pick-offs, claro Acertos ali da Redemption Mas principalmente O erro do W do Lucy Um erro de posicionamento Do Goku sem ter flash Tá por ali Então mais vacilos Do Flamengo Foram dois abates A favor do time da Redemption O robô fez o bom split Quase levou essa torre Mas a Redemption Vai pegando recursos Vai pegando abates Importantes pra voltar pro jogo Pois é Encurtando a vantagem Que o Flamengo Tinha conquistado Isso é muito importante A Redemption Claro, acabou perdendo A sua torre da rota do meio Mas mesmo assim Como você falou Se mantém no jogo Não deixa o Flamengo disparar Isso é muito importante Pra esse jogo de paciência Dessa equipe Então vamos ver Se eles terão a paciência Eficiente pra tentar uma virada Porque a composição É forte pra isso A gente viu que o Crashel Está enorme na partida Ele encontrou o Schimpf Que quase tirou metade Da vida dele Com duas habilidades Então sim Existe uma grande possibilidade Da Redemption Tentar uma vitória Mas até agora O Flamengo comanda Comanda principalmente Por ter duas torres na frente Tem um espaço no mapa E esses três dragões A gente não pode ignorar São dragões muito importantes E é uma condição de vitória Muito importante De resto A Redemption está bem colada No jogo A diferença de ouro Não é tão grande Tão gritante Que deixa a Redemption Tão atrás E eles podem E vão continuar crescendo Com principalmente Surgot e esse Rambo Na partida Vamos ver agora Como a equipe do Flamengo Vai tentar atacar Já que caiu Todas as três Cheirum Da equipe da Redemption E agora a gente sabe Que entrar na T2 É mais difícil O robô tentou fazer isso Aproveitando o tempo Que a Redemption Caçou ali Seus companheiros Da rota do meio Para ver se ele conquistava Aquela tier 2 inferior Mas acabou não conseguindo Então esse é o grande desafio No Flamengo agora Ter força suficiente Para conseguir chegar na T2 Mas a gente sabe Que é muito complicado E o caminho para isso Deve ser o Barão Com certeza Esperar esse Barão nascer Criar uma jogada Dominar a visão Percebe quantas sentinadas De controle As duas equipes Tem guardadas ali Para utilizar Sabendo esse momento importante Tem mais um dragão Que vai nascer A 1.57 É o terceiro gol Que o Dutz faz Durante esse jogo Passa ali no meio Lógico para limpar os minions Serve né O Team A2 Claro Muitas vezes O Team A2 É mais utilizado Para isso Do que para a D1 É isso mesmo Mas a gente brinca Que foi um gol aqui E o robô Sendo obrigado a se reposicionar Porque chegou o Zoão Para tentar punir O robô que estava empurrando A rota inferior Mas não conseguiu nada Então chega aquele momento Que para o Redemption É até bom Porque o jogo Vai dar uma travada O jogo vai dar uma parada Porque o Flamengo Não vai conseguir Por enquanto Fazer uma investida total A não ser que o Lucy Faça essa entrada Bela reação agora do Céus Vai tentar lutar Que para o Redemption Situação complicada Puxou bem as penas O RTT Tem abate do Shrimp O Flamengo Tem a vantagem numérica Porém o Crashel Se apresenta Será que vai mudar a história Da batalha Todo mundo para cima dele O Goku eliminado Porém já cai também o Zoão Como vai ficar a batalha O RTT ainda gastou No bastante dano Consegue mais um abate E o Flamengo Vai entrando Pela rota do meio Tem o Niu Para tentar atrapalhar Mas o robô que mais Olha o que ele vem fazendo Abate confirmado Vai para cima do Dantes Caiu o teammate também Agora o Niu Ganha um pouco mais de espaço Tem o Cospe-Chamas Para cima do seu adversário Shrimp eliminado O robô vem cair Olha o double chegando Mas quem fica com o abate É o Crashel O Lucy ainda está na linha de frente Vai ser obrigado a recuar Uma ótima chegada do Niu E claro um dive do robô Para pegar o abate Que desencadeou Em toda essa jogada O Niu ainda quer mais Fica ali na linha de frente Mas tem que tomar cuidado Com essas penas O BRTT O Lucy foi Entrou mais uma vez Agora acabou não acertando Em cheio o Crashel Teve que voltar Em cima do BRTT Uma luta complicada O Flamengo Aposta na batalha Como a gente falou Uma equipe bastante agressiva Mas mesmo assim Não ficou boa Para a equipe do Flamengo Será que vai ser eliminado Porque está o Lucy Logo do ladinho Vai ter a visão agora Da sombra Então não vai ter mais Nada que possa fazer Muita visão Muitas sentinelas Ao longo dos dois lados Das duas equipes Mas realmente O jogo vai ficando Cada vez mais igualado E o time da Redemption Não está conseguindo Chegar no BRTT Ele se posicionou Bem agora Com o ultimate Saiu do engage Do Zoão Então a Zaya Tem essa maneira segura De poder escapar Desse tipo de engage Puxou as penas O engage Não tinha sido os melhores Aí ele puxou as penas E travou os dois jogadores E aí teve um re-engage Do Flamengo Na luta Porque aí ficou bom E deu toda essa vantagem Inicial Até o Niu chegar E ele e o Crashel Colocar em ordem Na casa Deixa tudo igual Nos abates O ouro Mil de ouro A Redemption já encostou Porém mais um dragão Elemental sendo feito Mais um do oceano São quatro no total E olha Essa partida tem potencial De ir para seis dragões Porque se o próximo For feito rapidinho Assim que ele nascer Dá espaço Para um sexto dragão nascer Dá espaço O time do Flamengo Fez cedo O primeiro dragão Fez logo assim Nasceu Eles já fizeram O primeiro dragão Então o Flamengo Desde cedo Controlando mais um objetivo E aí se pegar um ancião Meu amigo Sai da frente Pois é Vai acumulando bastante E essa era uma característica Da Redemption Eles tinham pego Quinze dragões Em três jogos Agora tem zeradinhos O Flamengo não conseguiu Utilizar muito bem Essa vantagem Que eles conseguiram Logo cedo Para dominar as rotas Garantir os objetivos Não deram muito espaço Para os vão trabalhar Ele tem até dois abates E três assistências Muitas participações Da equipe da Redemption Mas ele não conseguiu Fazer um grande trabalho Logo muito cedo Como ele está acostumado A fazer O Flamengo invadindo agora O Shrimp mais uma vez Sendo vejado pelo Crashel Perdendo bastante vida Falando que eles não vão querer lutar E ficou nisso mesmo Invadiram Deram proteção E recuaram Um de frente para o outro ali Acabou ignorando o outro Beleza Passa E o Shrimp conseguiu Um bom roubo De bônus azul Tirar ali na mão do Crashel Então Do Esriu também Que poderia ser até mais importante Do que do próprio Crashel O Goku Que é o responsável Por fazer ali Uma das partes Esse 1-3-1 Que o Flamengo vem colocando Não é mais time Roubou de um lado O Goku do outro O resto do time Passa do outro lado também Passou uma barragemagem incendiária Do Dudes Acabou também passando em branco Para tentar reconhecer Atrapalhar o Recal Ganhar a visão De algum lugar do mapa Ali E o Niu Que pegou seus abates Está já com o Moneandre Já está com o Zonya Então Está bem buildado já o Niu E vai se tornar aquele Rambo chato Que se entra com um bom ultimate Ganha a luta sozinho A gente já viu Que na última teamfight Que acabou ficando igualado Em termos de eliminações O Niu fez uma grande entrada Chegou atrasado também O pessoal do Flamengo Estava com pouca vida Então foi só para finalizar Mas mas assim Ele está sendo importante Para a composição da Redemption Principalmente ali Com esse ultimate Que pode ser colocado A qualquer momento O Goku foi obrigado De se posicionar Não estava no melhor posicionamento O Celso pode ser pego Agora pelas penas do BRTT Mas isso não aconteceu O foco da Redemption É tentar chegar nessa torre Mas você percebe Que a Redemption Tem esse pequeno problema Ninguém da Redemption Outro gol Aí do Dudes Quatro gols Do Dudes artilheiro Nessa partida Você percebe que a Redemption Não tem ninguém para ter em torre Quem ali vai chegar E destruir uma torre Sabe Nenhum campeão É fácil de fazer isso O Ezreal E não é um dos melhores Tudo bem Tem o W Mas não é mais fácil Para ele Do que é para o BRTT Por exemplo Com a sua Zaya Então a Redemption Encontra essa dificuldade Quando chega para um ser E quando chega Para destruir uma torre Eles precisam De um posicionamento no mapa Controlar o terreno E escolher Uma luta Dar um pick-off Para ter uma vantagem E aí sim Chegar no objetivo São posições complexas Para os dois lados Agora Como a gente falou anteriormente O Flamengo vai sofrer Para chegar nas torres T2 Porque eles não tem força suficiente Para atropelar a Redemption Em batalhas Então eles vão ter que esperar A oportunidade de Barão E isso vai sim passar Por você poder fazer Alguma luta E sair com a vantagem numérica E a mesma coisa Para a Redemption Só que a deles é com a Tier 1 Eles estão conseguindo chegar Nem na primeira torre Porque falta isso Então para os dois lados Precisa de uma batalha Precisa de um pick-off O robô chegou pela linha de frente Eles vão tirando um pouco da visão Tem muita visão da Redemption Na frente do covil do Barão É tudo da Redemption Mas não tem mais nenhum Sentinado de controle Ali também na bag Eles precisam voltar Comprar Que foi o que o Crashel fez E aí agora o trabalho do Flamengo Em dar essa visão aí Eles não tinham a visão Então por isso que o Dudes lutou Agora sim Para saber o que estava acontecendo Enquanto isso O Niu vai pegar A Tier 1 da parte inferior Porque todo o Flamengo Vai em direção ao covil do Barão Iniciaram o Barão Mas tem só o robô E o time batendo É pouquíssimo dono Agora sim Chega o Lúcio Chega o Goku O RTT vai se apresentar ainda O Flamengo vem executando Esse bônus A equipe da Redemption Vem se apresentando também Vai chegar com o teleportar Por ali o Niu Eles abandonam O grande foco Era tirar o feitiço Do top da Redemption É, eles tiram a pressão Que tinha o Niu Na rota inferior Já que não tinha ninguém Ali para parar O Niu tinha conseguido a torre Ele poderia até Tentar uma Tier 2 Então eles conseguem tirar Muito bem o teleporte Recuam Mas nessa rotação O Flamengo Pode se perder E entregar mais uma torre Para o time da Redemption O teleporte atrás do robô Pois é O Flamengo vai tentar lutar É o que eles mais querem fazer O RTT recebe A barragem incendiária Bastante o dono para cima dele Entrada agora do Lúcio Praticamente eliminado Vem se apresentando Já cai essa torre agora Que o presidente Pode ganhar essa batalha Mas acaba se espalhando O dano vai sendo também dividido Neutralizado O dano Já cai também O Niu na sequência Perde o dano A Redemption E isso é complicado Sobra o João para trás Ele também vai cair Goku vai para a front line Tenta buscar os jogadores da Redemption Três abates para o Flamengo A luta acabou O Flamengo jogou demais Conseguiu proteger o BRTT Na verdade ele se protegeu Caetou demais Sozinho Para não ser eliminado Para o Castiel Que ficou vendido Não tinha o que o Castiel fazer Ele não sabia Se ia para cima Se ia para baixo Se recuava Se ajudava Eles quebraram a formação da Redemption Isso roubou Fez uma boa linha de frente Com o Goku Segurou Ganhou o tempo necessário Três abates O Flamengo ainda sai com o barão Vai na Recal E agora tem o objetivo necessário Para chegar e destruir a Tier 2 Quem sabe até mesmo Chegar no Inibidor Pronto Foi esse ponto que a gente estava comentando Tudo ia ser jogado Ao redor de conseguir esse barão Os dois lados precisavam da batalha Os dois lados precisavam Da vantagem numérica E quem tomou a atitude Foi o Flamengo Duas lutas diferentes aconteceram aqui O teleporte do robô foi forçado O Goku veio no mesmo lugar O Lucid deu o Engage Ganhou um pouco de tempo Sai com o Boca Vida Está aí O Castiel para o BRTT É uma luta E aqui embaixo O robô e o Goku Fazendo outra luta O Lucid vai ajudar o BRTT E o robô e o Goku Ganham o 2x4 E esse que é o problema Para a Redemption Eles não podiam perder o 2x4 Já que perderam Um x3 Um x2 Lá na parte de cima Então Grande trabalho Para o time do Flamengo Grande proteção Boa chegada do robô e do Goku E claro Bom kite do BRTT também O grande problema O grande problema disso tudo Foi que a Redemption Teve essa formação quebrada Foi como a gente tinha comentado O Flamengo Conseguiu forçar isso Eles perderam as fontes de dano Eles não conseguiram mais lutar O Castiel foi para cima Foi para cima do BRTT Ele kaitou E aí Logo na sequência O Nil não sabia o que fazia Se ele subia Ou se ele ficava na luta de baixo Ele ficou no meio E foi alvejado E eliminado rapidamente O Dantes coitado Ficou no meio de 2 tanques Recebendo muito controle de grupo E aí quando caíram as fontes de dano A Redemption só poderia correr Chepe Depois do Barão Teve o Dragão do Oceano O próximo ainda é Elemental É mais um da Montanha Então poderemos ter os 6 elementais Nessa partida Vai nascer o sexto Caiu a Tier 2 na parte de baixo A favor do time do Flamengo O Goku vai empurrando Com 2 Minions Ali a longa distância Minion que causa bastante dano E o BRTT Junto com o Robô E com o Lúcio Vão empurrar E destruir essa Tier 2 Na rota do meio também 5 Torres a 3 A favor do Flamengo Tudo o que eles precisavam Já vão liberando as rotas então Caiu a torre do meio Caiu a torre da rota inferior Lá no topo agora Está fazendo a rotação O Shrimp O objetivo do Flamengo É ver se eles liberam Pelo menos uma torre T3 Para deixar um inibidor exposto Então vai fazendo um bom proveito Do bônus E tem muito tempo ainda na mão Tem 1 minuto e meio Para aproveitar Da melhor maneira possível A Redemption Agora sabe Que está na situação complicada Sabe que vive um momento Que para reverter Vai ser difícil Sim o momento do jogo É bem forte Para o time do Flamengo Toda a condição de vitória Que eles tem com o Barão Com os Dragões Com toda a força Que tem na mão Dos seus carries Principalmente do BRTT E agora o controle do mapa Três rotas empurrando Três rotas com pressão Flamengo controlando Onda de minions Usando o tempo do Barão O máximo possível Para chegar E destruir essa Tier 2 Difícil da Redemption segurar Vamos ver se o Lúcio Vai fazer a entrada Ele tem o seu ultimate disponível Mesmo assim Agora a equipe da Redemption Que busca essa batalha Para esse lado rapidamente Roubou ele Foi para frente É o primeiro que cai Fica com a mesma equipe Do Flamengo Mas mesmo assim Eles não vão continuar Redemption também não O robô até tira bastante dano O Goku vem pelo lateral O foco ainda é a torre Mas tem que tomar cuidado Redemption com as outras rotas também Sim o robô estava muito à frente O ultimate do Crassiel Pegou no Lúcio Aí o Lúcio deu um engage Até acertou três jogadores O BRTT quando puxou as penas Não causou tanto dano assim Tinha ali de frente Estava tanque Estava segurando a Redemption Eles saem com abate E protegem a torre Tinha até que eles iam largar ali Mas conseguiram lutar Por essa torre Tia 2 A gente estava falando muito Do Céus Do Céus não morrer Do Céus não morrer Mas olha o dado do BRTT 6-0-4 num jogo 6-0-4 no outro 5-2-8 No jogo de Kayser No primeiro jogo E agora 3-0-4 Ou seja O BRTT não é Só tem duas mortes Igual o Céus Que tem as duas agora É aquilo Por ser um jogador antigo E já bem consagrado No cenário Toda vez que a gente fala Do BRTT As pessoas podem entender Que a gente está Ah, elogiando demais Está tentando agradar Mas é inegável O BRTT é um grande jogador Um dos melhores jogadores Que o Brasil já viu jogando E o poder O mais impressionante do BRTT É o potencial Que ele tem de se reinventar É o potencial Que ele tem De a cada split que passa Mostrar mais vontade Pelo jogo Mostrar mais vontade De aprender De se dedicar De ir para o Mundial De conseguir representar Bem o seu time Isso é inegável E mais uma vez 2019 agora É a vez do BRTT Conseguir fazer isso Da melhor maneira possível E está demonstrando Mais uma vez Grande potencial de jogo Em cada uma das partidas Que ele apresenta Voltou de anjo guardião Agora O DUT saindo Do seu quarto item também Espada do rei Destruído 1 minuto e 30 Para o dragão E 1 minuto e 45 Para o barão Então dois objetivos Vão nascer próximos Seria Flamengo trocaria Esse dragão da montanha Fácil, fácil Por esse barão Já que ele já tem Cinco elementais O Niu Vai avançar Não tem visão O Shrimp está por ali Aí vai complicar Aí vai complicar Só o Goku Já deu tonelada de dano E aí meu amigo Diga tchau Niu Só o Goku Já tinha uma troca Muito boa Contra o Niu Não sei nem se precisava Do Shrimp Mas a pressão Tinha onda de Minos Chegando O momento Como o Flamengo Entende de controlar O mapa De criar a jogada E vão em direção A essa torre E pode ser o fim De partida Olha o dano Que eles dão Nessa torre Aproveitando cada momento Que eles tem Agora para cima Da Redemption A vantagem ainda é deles E é por 35 segundos O Flamengo Vai aproveitando Eles querem liberar A base Cai a T3 E pode cair O Inibidor Chega ali Acerta até a onda Sônica O Shrimp O problema é que o Goku Já perdeu muita vida Ele não consegue Enxergar para bater O Saiyan do Robô Não é o melhor campeão Do mundo Para destruir Essa torre sozinho E o time do Flamengo Vai recuar Está safe O Flamengo queria Era esse o objetivo Ainda deu o pick-off Controlando com a onda De Minos chegando Então entendendo Onde eles tinham que estar No momento do mapa Muito bem jogado Tem ideia na rota inferior Na rota mais distante do Barão Mas você já deixa ali Em xeque Um possível alvo Para a equipe do Flamengo Então o Redemption Tem que se preocupar Ainda mais O Zon agora Vai tentando tirar Toda a informação Que o Flamengo Vai colocando Dentro da selva inimiga Vai dar de cara Com o Robô Mas no 2x1 O Robô não vai poder Encarar por enquanto Vai indo para longe Se distanciando Barão em jogo Daqui a pouco E Dragão Agora É o sexto Sexto elemental Em jogo Na partida O Redemption Vai pegar o primeiro deles Olha o que parece E eles vão trocar Se o Redemption For fazer esse Dragão O Flamengo Vai dissolver o Barão E tá aí chefe Dragão iniciado Pela Redemption Com visão do Flamengo Que troca Foi essa Redemption Aí Disney Aí Disney Bela barragem incendiária Agora Mas como você falou A vida do Barão Vai sendo dizimada Por ali Meu Deus No final das contas O Robô cancelou O Robô parou É o Robô parou O teleportar do Neo É a única maneira De isso acontecer Não dá mais Para o próprio usuário Conseguir parar A chegada do Robô Agora A luta pode virar Será que o Neo Deixa eu conseguir explorar Agora pela eliminação Vem chegando por ali Sublimir o Robô A eliminação Consegue ser Faux Ativada Mesmo assim O Flamengo ainda Vai tentando alguma coisa Eliminar o Goku Pode ser luta Da equipe da Redemption Vai ser eliminado Será que todo mundo Vai conseguir sair com vida E conseguiram O dano do Dudes Já está altíssimo Ele conseguiu O poke muito forte E o Robô Atrapalhou o engage Do Flamengo Eles gastaram tudo Naquele teleporte do Neo Tudo O ultimate do Luz Tudo Para dar o engage Se eles conseguem Pegar o Neo ali Tinha vantagem na luta Mas como o Robô Travou Não tinha mais como Seguir uma luta Com o controle de grupo Do Luz E principalmente Um vacilo de comunicação No time do Flamengo Um vacilo do Robô O Flamengo Perde a luta E ainda perde o dragão Meio jogado pelo time Da Redemption Pois é Aproveitou muito bem A faia do Flamengo A Redemption Conseguiu vencer a batalha Dois bons abates Tira o Robô Atira o Goku E vamos acompanhar de novo Vai Tá aí Vai começar o teleporte Do Neo na frente do dragão E você percebe Que quando começa O Robô vai chegar ali Para parar Aí ó Ele cancela E o Flamengo Lá em cima Usou tudo Tinha utilizado tudo Para tentar travar Principalmente o ultimate do Luz Tudo Deu um engage E não conseguiu Mas foi o flash ainda Foi flash ultimate Foi flash ultimate Eles tinham certeza Que o Neo ia cair ali Pois é Mas é claro né Estava todo mundo lá Flyportar foi dado Não pode cancelar Gasta Só que aí o Goku cancelou Ou faltou Desculpa O Robô cancelou Faltou ou o Robô falar Vou cancelar Vou cancelar Ou ele falou Falaram não E ele cancelou do mesmo jeito Não sei o que aconteceu Mas foi o apanete de comunicação Eu acho mais provável Que o Robô não avisou Ele pensou Vou cancelar Para meu time Ter a vantagem numérica E se eu sou o Gabarão Só que aí Provavelmente não tem essa troca De formação E deu no que deu O Flamengo agora Continua com a vantagem Na partida Eles conseguiram abrir Aquele espaço lá embaixo Porém como eu falei Não tem super minions Então ainda existe Essa possibilidade Da Redemption Empurrar cada vez mais Aquela rota E não ter que se preocupar Tanto assim com a sua base Barão está em jogo Ainda disponível Para os dois lados A equipe da Redemption Vem muito forte Como a gente viu Na batalha Então não ache Que essa partida está ganha A Redemption pode encaixar Uma boa teamfight E mudar tudo Está nada ganho Não está nada ganho O jogo Tudo bem Tem a pressão de mapa Principalmente do Flamengo Porque são seis torres a três E os dragões Mas a Redemption Está segurando do jeito que pode Está contestando os objetivos Está pegando os abates E agora teleporte Chegando do robô Barão iniciado A Redemption tem visão Aí então Barão iniciado Da equipe do Flamengo Será que vai dar Tá longe Tá longe Não vai ter como fazer Absolutamente nada O Barão É da equipe do Flamengo Que dá para lutar A Redemption Que é isso Que é tirar o bônus agora Ele está do Zulão Faz a linha de frente Vai buscando Ele agora Para o Castiel Porém O Flamengo Consegue a evasiva Vai se distanciando Não tem a aproximação Que eu precisava A Redemption ainda persiste Quer buscar os ombro-negros Eles sabem que tem mais vida Nesse momento Mas olha o pouco Que eles vão recebendo A situação se complica Cai com o Zulão Eles não vão parar Eles querem decidir o jogo agora É o Tudonado da Redemption Fazendo a entrada Vai conseguir o abate O Goku vai embora Tem anjo guardião Agora ressuscitando Seu companheiro Faz a entrada A outra vai se estendendo Será? Será? Entrada agora do Luce O Flamengo perde bastante vida Devolução também da equipe da Redemption Ninguém acaba se livrando No final das contas Somente o Goku caiu Fica no 5 contra 4 O Flamengo consegue sair Preserva o bônus A barra incendiária passa Não é das melhores O Flamengo é obrigado a recuar Mas a Redemption ganha a pressão Para destruir a torre Percebia que o Flamengo Não queria lutar O Flamengo só queria recuar E deu para ver aqui O que estaria back Back, back, back Eles não queriam Lutar de jeito nenhum Agora o recal Pode ser atrapalhado O Shrimp conseguiu Acertou o Zoão Todo mundo cancelou Não deixar a Redemption Resetar também É muito importante Pois é Eles vêm chegando Que o posto total Agora a Redemption Tentou lutar Não conseguiu O Flamengo vai tentando A deles agora O robô pode fazer Sentado Ele não tem o teammate Então por isso Não tem como ele fazer A entrada veloz Fez a Redemption Cai e vai conseguindo Meus amigos do céu Chegou a hora Ultimate Entrada Lateral agora Todo mundo tentando Fazer essa entrada O Lúcio pode tentar Garantir agora Um belíssimo engage E ele faz isso Neutralizado Tudo O Flamengo Encontra a brecha Vem para o abate Double Que o BRTT Ainda vai parar Continua Gente Ele inspira Agora o Cachiel Parado no meio de todo mundo Abate confirmado Para o Shrimp E o Goku Também leva o Niu São quatro eliminações Para o Flamengo O posicionamento Do Lúcio Com o BRTT Chegando pelo flanco Lúcio Chegando por trás Do BRTT Pegou a Redemption De surpresa O Flamengo Não deixou a Redemption Resetar Não deixou a Redemption Voltar Porque a Redemption Tinha perseguido demais Que é isso BRTT Meu amigo do céu A agressividade A gente vê aqui Usaram o Flash Para tentar o abate Mas nem precisa Eles vão bufar os Minions Para trazer para o Nibidor E colocar Super Minions Na partida Tem bastante tempo ainda Para garantir esse bônus Para garantir essa entrada E sair ainda Se precisar O Céus É tentando atrasar A vida do Flamengo Exatamente Mas agora chegou o Goku E aí para seguir Com a Lissandra É fácil né Então Mas ele ganhou tempo Porque o Flamengo Queria terminar o jogo E não vai conseguir Tá aí o Lúcio Ainda pegou o abate Merecido Tá jogando muito bem Mas o Céus Ganhou muito tempo Ele morreu Mas ganhou o tempo necessário Para o Flamengo Não terminar o jogo E tá aí o replay da jogada Presta atenção Na movimentação Aqui embaixo O robô Vai ser parado pelo Céus Só acerta nele Não é um dos melhores Ultimates Bom trabalho De linha de frente E aí o Lúcio O Lúcio por aqui O BRTT aqui ó Ninguém espera ele chegar Então ele já elimina De cara o Dutz Coloca muitas penas E dá muito trabalho Elimina os ultimates O Lúcio agora também Muito bom Quase pega um people kill Muito bem jogado Pela rota inferior do Flamengo Pois é Realmente Essa divisão que eles fizeram Esse split Tá de ter uma chegada lateral Mudou completamente A história da batalha A Redemption Não conseguiu evasiva Perdeu o Dutz É uma baixa muito alta E de novo A Redemption se dividiu E toda vez que a Redemption Se divide nessas teamfights Eles perdem completamente A oportunidade de vencê-las E acabaram agora Cedendo bastante espaço Para o Flamengo Que pega um dragão ancião Juntamente com esse último Segundo aí De bom zubarão Mas Tixinha Pode ser Um fim de jogo Cinco dragões elementais Nós comentamos Que se isso acontecesse O dano que entra Verdadeiro é muito alto Esse dragão é muito forte Então o time do Flamengo Tem mais uma condição De vitória Para lutar Do jeito que já Está lutando Bem Vai ter full build Gol com quase full build Também Robou com muita resistência E um cronômetro Agora então podendo fazer Ainda mais Podendo apanhar Podendo apanhar ainda mais Tem Super Minions Chegando na rota inferior E é isso que o Flamengo Deve esperar A pressão dos Super Minions Na rota inferior Naquele momento De tensão Vem o pause No jogo Então já já A gente volta Para a partida Mas o Flamengo Está na porta Está batendo Na chance de vencer E se isolar Na liderança Do CBLOL 2019 Já a Redemption Não quer que isso aconteça Está muito próxima Da equipe do Flamengo Não se engana E claro O bônus agora Muda muita coisa Sim Isso é o grande ponto Como o Flamengo Vai usar esse bônus Mas em termos De itens Ali a gente vê Que o Duzio Também já está full build Ele já vem muito forte Toda vez que ele acerta O seu dano Ele consegue fazer Bastante estrago Nium está gigantesco Então é como Isso vai ser executado A equipe da Redemption Por duas vezes Acabou sendo dividida Pela competência Do Flamengo Nas batalhas Não pode mais Deixar que isso aconteça Porque se não Aí sim é fim de jogo É e agora Defender esse cerco Do Flamengo Com o bônus Dragão ancião É muito complicado Então o time da Redemption Vai ter que encontrar A melhor maneira De perder o menos possível Sim sim E evitar o máximo Possível de lutas Já que esse bônus Dragão ele é muito forte Para você criar as lutas O jogo está muito bom Nós estamos com 40 minutos Pode passar a ser O jogo mais longo Do CBLOL Por enquanto Foi Redemption Contra CNB 41 minutos E 46 segundos Lógico O estilo da Redemption Traz muito desse jogo Mais lento Só que nesse jogo Foi o Flamengo Dando rico O Flamengo tentando O jogo inteiro O Flamengo buscando O jogo inteiro E a Redemption Respondendo sempre Muito bem A altura E não ficando Tão atrás assim Agora é um momento Muito complicado Para a Redemption Lembrando É um jogo que vale A liderança do CBLOL Até o momento Ambas as equipes Estão com 3 vitórias E 0 derrotas Então terminar a segunda semana 4 barra 0 Seria importantíssimo Demais Demais Tanto para o Flamengo Quanto para a Redemption Aquilo é só o início ainda Tem muito chão pela frente Essas equipes vão se encontrar ainda Por mais duas vezes Que é turno, retorno E depois mais uma vez Turno de novo Para conseguir fazer esses jogos Então tem muito confronto Mas mesmo assim Você conseguir um bom início Já é um embalo Você aumenta a moral do time Você vai conseguir encaixar Tira um pouco de preocupação E a gente vê esse perfil Nas duas equipes De conseguir fazer isso Facilmente nesse início De CBLOL Os dois times Estão trazendo jogos De bastante qualidade Com suas características diferenciadas Isso é importante de se ver São estilos diferentes Que estão dando certo No campeonato Então é bom a gente ver Equipes que jogam De maneiras diferentes Tem propostas táticas diferentes E mesmo assim Triunfam da mesma maneira E quando se enfrentam Cada um no seu estilo Fica um jogo pegado Um jogo que não é fácil Para nenhuma das duas equipes A Uppercut é outro time Também que joga da sua maneira Acabou tendo uma derrota Para o Flamengo Mas termina a semana 3-1 Termina a semana em alta Também o time da Uppercut Então acho que cada Cada time aqui do CBLOL Está mostrando o seu estilo próprio Seu estilo único E mostrando que funciona Por enquanto Dentro desse patch Vamos ver Quando mudarmos o patch Quando for passando As semanas do CBLOL Se vai funcionar também A gente viu no pause Quando a câmera vai passando Para os jogadores Alguns jogam com um teclado O BRTT O BRTT Ele vem de outra escola Ele joga Que escola é essa? É, também não sei Do povo Para você ir muito longe É incrível Eu acho isso Sei lá E muito estranho O teclado fica viradíssimo O cara tem que esticar o braço Para chegar Eu jogava desse jeito Nossa É muito Para mim era muito estranho Olha isso O teclado completamente torto O BRTT joga quase E joga bem Imagina se o teclado Tivesse reto É muito curioso As peculiaridades O T-Nose Ele joga com os dois pés Em cima da cadeira O Cami também jogava O Cami jogava O Cami jogava descalço O Milo jogava também De um jeito diferente Então Só falar que tem alguém Com a perna em cima Do coto da cadeira Cada jogador De sua peculiaridade Alguns jogadores Medem direitinho A gente viu no All Stars No Mundial Os jogadores O Chine se não me engano Faz isso aqui também Os Sérios Que ficou muito conhecido O japonês por fazer Esse tipo de Levar uma régua E medir a distância Para ficar igual Como está na casa dele Tudo tem que ficar O mais confortável possível Ou parecido o jeito Que você sempre joga Para você ter Pelo menos ali Estou em casa Tentar estar em casa Está no stage Está no palco Você não está em casa Mas tentar deixar Ali o mais próximo Da sua casa E para alguns jogadores A casa deles é aqui O CBLOL Pois é Tem que ser A casa aqui Do esporte eletrônico Maior campeonato De League of Legends Do Brasil É aqui onde todo mundo Quer alcançar Que dá essas vagas Internacionais Para o Mundial Para o MSI Que você crie o seu nome Que você faz a sua lenda Acontecer Que você eternaliza Ali o seu histórico Como jogador Então claro É a grande posição É o grande local Então realmente Passar por aqui É um marco Na carreira desses jogadores Jogar o CBLOL E tentar marcar o seu nome Que fica literalmente Gravado nas nossas taças E ali de campeão É ali onde você vai Finalmente colocar o seu nome Para sempre No League of Legends brasileiro É chefe Então estamos esperando Aqui voltar do pause Está aí Voltamos do pause Já os 40 minutos Com o Flamengo Pressionando Lembrando que o Flamengo Acabou de fazer O dragão ancião Tem Super Minions Chegando na rota inferior Toda a pressão Só não tem pressão no topo Porque o Flamengo Não controlou bem A onda de Minions ali Mas duas rotas Está para o lado do Flamengo E eles vão empurrar A hora é agora Vamos ver A entrada do Flamengo Vai tentar decidir Outro do nada A Redemption sabe disso Vai tentar segurar Já cai essa torre agora Vai ter que se dividir Senão os Minions vão fazer essa entrada Levem bastante dano O inibidor vai sendo dissolvido Super Minions na rota do meio O Flamengo faz o que precisava Já libera E de novo Paciência Não vai para cima Conseguiu o objetivo Retorna Ao que parece Eles vão esperar mais um Barão É Foi aquilo que eu falei A Redemption lá Tinha que tentar perder O mínimo possível Contra toda essa força Que o Flamengo demonstrou Com esse dragão Então tá bom Perdeu a toa E perdeu o inibidor Aceita no momento Que é o que tem Daqui a um minuto Nasce o Barão O problema para a Redemption É que com esse Barão vivo Ainda as duas rotas Vão ter Super Minions chegando Então Tem que ter alguém Limpando Super Minions E alguém contestando o Barão Fazendo essas duas funções Que é complicada Tudo bem Que tem três teleportes Eu acho que eles não vão contestar o Barão Eles vão ter que esperar na base Eles vão ter que contestar o Barão Porque se eles saem A base cai Não cai Alguém vai ter que ficar segurando Mas é isso Vai contestar com quatro Vai ter que Ai tem teleporte Vai ter que contestar Vencer e voltar para a base Fícil Foi uma situação complicada Uma situação muito Suão onde você tá meu filho Ai 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 Faste gasto Perseguição do Lucy Conseguiu Meu amigo Mas que perigo Suão O Lucy não tinha flash O Lucy se ele tivesse flash Acredito que ele ia dar o follow up Com o flash W Mas como ele não tinha O flash do Suão Posicionou ele para longe Muito perigoso Nesse momento O Suão está querendo criar Visão atrás do covil do Barão Sem pinstoro Realmente Ele teve que gastar o flash É um recurso importante Mas o importante É que ele ainda está de pé Então a equipe da Redemption Ainda tem esperanças para isso Nove segundos Para o Barão Entrar em jogo mais uma vez Bom trabalho da Redemption Eles empurraram bem A rota inferior Está bem distante O Suão agora É obrigado a ultar também Está perdendo recursos A Redemption vai perdendo recursos Para possuir uma batalha Isso é crítico Barão iniciado É problema para o Flamengo Que tem o ultimate do Rumble Também que é muito forte Para contestar esse tipo de jogada E está voltando O ultimate do Lucy também Caiu Caiu Está aí então O equalizador faz essa entrada O Flamengo agora vai ter que sair Nesse covil Faz a entrada em cima do Dantes Quase eliminado O Suão também vira um grande foco O Dantes vai sendo dividido Já cai rapidamente Para o seu caçador Vai caindo também o suporte Tem o Ojo de Guardião Vai retornando na vida A equipe da Redemption Tenta agora bater e retirar Mas não consegue Eliminado o Suão Será eliminado também Os jogadores da equipe da Redemption O Dantes fica para trás Um, dois, três, quatro Jogadores para o chão Sobra o Niu Um flash para longe Mas mesmo assim O fim de jogo se aproxima Nem precisou do barão O Flamengo só lutou E uma ótima luta Para vencer a Redemption Após 43 minutos O jogo mais longo desse CBLOL 2019 até agora E o Flamengo vai sair Com a vitória, chefe Nexus exposto E o Flamengo consegue Triunfar sobre a equipe da Redemption Eles ainda querem o Ace Sobrou somente o Niu Todo mundo para a entrada Eles vão fazer a perseguição E o Niu trola todo mundo É vitória do Flamengo Sem Ace para eles 4-0 no CBLOL O Flamengo é líder Do CBLOL 2019 Depois de um jogo Demoradíssimo O Flamengo é o único Invicto do CBLOL Líder isolado Agora na nossa Quarta rodada Do CBLOL 2018 E olha É um jogo Voltando o tempo Não Um jogo bem bacana De assistir Mostrando as peculiaridades As pontos fortes Do Flamengo Mostrando um pouco mais O estilo de jogo Da Redemption E principalmente Mostrando a Redemption Vou colocar aqui o Bazaço Mas sofrendo Coisa que eles ainda não tinham Sofrido tanto Durante os três jogos Tendo dificuldades Perdendo dragões Perdendo rotações Coisa que o Flamengo Conseguiu fazer Vamos acompanhar tudo de novo Então para entender O passo a passo Da vitória do Flamengo Sobre a Redemption Garantindo assim então O isolamento Na liderança Do campeonato E outra Outro Flamengo Da partida de ontem Que teve dificuldades Contra o uppercut Que ficou atrás Que não teve um Holy Game Hoje já é diferente Uma outra partida Cedo no jogo O Shrimp aparecendo bem Para dominar os objetivos O Goku fazendo boas entradas Com seu controle de grupo E principalmente O destaque na rota inferior O Luce e o BRTT Fizeram uma partida E eu acredito que o BRTT Terminou sem morrer de novo Pois é Realmente um grande jogo Da rota inferior do Flamengo O meio e o topo Receberam muita pressão Ao longo do jogo Pouca participação também Dos caçadores nos ganks Praticamente não existiram Nesse início de partida Pouca participação do Zoão Ele não teve tanto espaço Nesse jogo Para aparecer O Shrimp dominou mais Os objetivos Foi pegando dragão Dragão, dragão, dragão Torre E o Zoão não conseguiu Tanto espaço E as grandes rotações Do jogo a gente via Que o Flamengo tinha Ele levava melhor E as vezes dava até uns over O Goku podia ter jogado Essa garra para trás Para recuar Aí ele foi para frente Se matou Mas nada que complicasse Tanto a vida Ali do time do Flamengo Essa foi uma ótima luta Da Redemption Um ótimo flash do Castiel Para levar Ali o aterrorizar O Flamengo ainda vai conseguir Dar o desengage Com o Shrimp E com o BRTT também Que ele puxa as penas E trava todo mundo E essa foi a grande luta Do jogo né Chef? Realmente Você vê que nesse momento O Lúcio do Anti-Ultimate Ainda estava voltando Então ele só consegue Fazer entrada com o W E até guarda para depois E ele acerta o Westville Então esse é o grande ponto O BRTT fez o trabalho Fazendo o puxão das torres Então ele fez Além da Double Kill O trabalho de segurar Com o controlador de grupo E aí sim Depois do Ultimate do Lúcio Eles conseguiram ir eliminando Todo mundo que dava E sobrou somente os céus Do fim das contas E aí realmente A partir desse ponto O jogo estava praticamente decidido E aí a última luta Cai o Equalizador do Niu O time do Flamengo Dá um desengage do Equalizador Cai a redenção Todo mundo se cura A entrada do Goku É muito boa O Goku ganha muito tempo No meio de todo mundo Junto com o Robô Porque o Goku tem Ultimate Se ele pegar Se ele se ultar Ele dá dano em todo mundo E ainda fica imune Aí o Zonya Para ficar mais tempo imune E aí tem o Robô do lado Que é difícil de matar um Sion Para ficar livre Para o BRTT bater Então foi redonda Essa última luta Foi bem jogada Pelo time do Flamengo E nem precisou fazer o objetivo Pois é Realmente não precisava Tudo que eles precisavam Foi executado Durante a teamfight E com isso O Flamengo consegue A vitória em cima da Redemption Eu concordo com você Pela primeira vez A Redemption conseguiu Ali fazer um jogo Sofrendo muito Eles tinham grandes Placais acima De seus adversários Mas agora Receberam muita pressão Desde o início Pelo Flamengo E dócil Temos agora Somente um invicto No CBLOL E é o Flamengo